Boa noite, queridos paroquianos, que fazem, que formam a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Cruz de Rebouças. Nós hoje vivemos a abertura da nossa festa com a profissão da bandeira e amanhã iniciamos o tradicional novenário de Nossa Senhora. E vamos até o dia 7. Todos são convidados a viver esse tempo do novenário, como um tempo muito rico para a nossa vida espiritual. E dia 8 de outubro celebramos o dia da Nossa Padreira, o dia chamado da festa, o dia da paróquia, o dia de grande alegria para toda a comunidade. Esse ano vamos refletir sobre a Mãe de Jesus como a estrela da evangelização. O grande missionário, o Papa Paulo VI, quis atribuir a Maria este título para apresentá-la como a mais pura e mais genuína imagem de evangelizadora, de mulher evangelizada e evangelizadora. A mediação do testemunho para a evangelização é nítido como reluzir de uma estrela na pessoa de Maria. E ela então nos ajude a vivermos esses dias e aprendermos, vivermos alegres esses dias e aprendermos com ela a evangelizar, sobretudo com o nosso testemunho, com a nossa própria vida. Uma boa festa para todos, esperamos todos a partir de amanhã no novenário, vivendo intensamente esses dias de festa.